A Associação Salvador, em parceria com o Município e com a Associação Empresarial de Penafiel, apresentou algumas medidas de apoio ao emprego inclusivo no Conselho. O objetivo é promover a integração profissional de pessoas com deficiência motora. Este tema da empregabilidade, de criarmos informação, seja para os empregadores, para as nossas empresas, e daí a Associação Empresarial de Penafiel estar aqui hoje presente como parceiro deste projeto, mas também para os candidatos, para as pessoas com qualquer tipo de limitação, para as preparar para uma entrevista de emprego, para no fundo divulgarem a sua disponibilidade dentro de canais de recrutamento a que a Associação Salvador tem acesso, no fundo gerar oportunidades de inclusão social para essas pessoas. É preciso mudar muitas mentalidades, nomeadamente no Porto estamos há pouco tempo, estamos há cerca de um ano, os últimos meses têm sido mais intensivos, neste momento temos algumas pessoas empregadas já autonomamente, com o nosso apoio em termos de capacitação, mas empregabilidade autónoma, temos também já algumas colocações que ainda não deram os seus frutos, estão nos primeiros meses, portanto não sabemos o que é que vai acontecer. E acho que é de louvar e dar os parabéns ao Município de Penafiel por se juntar a nós nisto, e quiçá começarmos a fazer história também aqui em Penafiel. O que interessa é nós resolvermos o problema de muitas pessoas com deficiência que não têm acesso ao emprego e não conseguem ter condições dignas para viverem, e portanto, quer seja por empresários que não dão a cara, mas querem saber e preocupam-se se já completaram a Associação Salvador, quer pelos que estiveram cá hoje presentes, acho que estamos a começar a construir um caminho que espero que seja necessariamente sucesso na colocação de pessoas em locais de trabalho a ganharem muito dinheiro. A minha experiência e a experiência de algumas pessoas que eu conheço que têm uma vida profissional ativa, independentemente da situação de deficiência, é fantástica para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.